Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves, mas hoje eu não tô aqui, gente, pra falar de Resident Evil. Hoje eu tô aqui pra falar do meu mais novo projeto. Como vocês sabem, eu amo todos os jogos que têm uma narrativa super densa. Eu sou Super Maria Lorinha, que nem eu sempre brinco com vocês. Vocês sabem que eu amo Resident Evil e jogos relacionados. Então, essa parte de terror, essa parte de zumbis e de criaturas. E agora, o meu mais novo projeto e da qual eu quero falar com vocês nesse vídeo é o The Last of Us Database, que é uma franquia que eu também sou muito apaixonada. Você falou em The Last of Us? Você já ouviu falar da iniciativa The Last of Us Database? Monique Fury, estou interessada. Univos. Um. 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 Tchau, tchau.